Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E já vai inscrever no canal se você não for inscrito, ativa a sininho de notificação Deixa muito like que vai me ajudar muito, me segue lá no Instagram que é o Larissa Azevedo Underline OFC E no vídeo de hoje vamos ter um dia de autocuidado, dia de cuidar de mim porque eu tô precisando Olha o estado desse cabelo que tá puro óleo e aí eu vou pintar ele, tá? De preto que eu sempre pinto Vou lavar, vou descolorir meus pelinhos, vou fazer meus cílios e vocês vão ir acompanhando tudo, tá? Eu vou começar pintando meu cabelo e eu vou usar essa tinta aqui da Maxistão que eu comprei já tem um tempinho E tá aqui pra me pintar, eu comprei três, ó, mas eu vou começar com duas porque eu não sei se vai precisar das três E tem muito tempo que eu não pinto meu cabelo, gente, muito tempo mesmo, eu não lembro a última vez que foi Eu só sei que não foi esse ano, mas ó, tem muito tempo E meu cabelo, eu acho que meu cabelo já é pretinho, sabe? Porém, eu acho que com a tinta ele fica mais preto ainda E aqui, ó, tá manchado também, não sei se dá pra vocês verem Mas é isso, gente, quando eu pinto o cabelo eu acho que ele fica mais bonito Bora lá pintar agora E aí, como eu mostrei pra vocês, eu vou pintar meu cabelo com essa tinta aqui da Maxistão E a cor que eu pinto sempre é... sempre não, né? Mas quando eu pinto, eu pinto de preto azulado Eu acho que fica bem pretinho, sabe? E quando bate a luz assim, parece que tá um azul E aí eu acho bem legal Ó, vem com a água oxigenada E vem com a tinta E uma luva também, né? Creio que eu esteja aqui Ah, e vem com esse negócio aqui também, ó Célula blindagem Não sei o que que é Após lavar os cabelos, enxágua bem, penteia e aplica o creme blindagem capilar Para fazer o blushing e potencializar a ação Finaliza com a prancha Dica, pode ser usado como creme condicionante sem enxágue Acho que eu vou usar, não sei E aí, o que que eu faço, gente? Eu boto a descoloração aqui mesmo, ó Dentro desse potinho aqui da água oxigenada Que eu acho que é mais fácil pra aplicar Já que eu vou aplicar sozinha Quem pinta meu cabelo às vezes é o Thiago, né? Mas ele tá trabalhando Então eu vou ter que me virar E aí eu coloco aqui Pra ser mais fácil a aplicação Já coloquei, ó, tudo aqui dentro Aí eu vou misturar bem Sacudir, né? Na verdade E aí eu vou partir o cabelo assim, ó Bem no meio mesmo Vou prender essa parte aqui E essa parte aqui vai ser que eu vou pintar agora Mas antes vou passar aqui, ó, um cremezinho no meu rosto Pra não sujar muito E eu passo bastante, gente Porque eu sou muito desastrada Vocês vão ver Que mesmo passando isso aqui Meu rosto vai ficar todo manchado Todo mesmo Mas tudo bem Já passei o creme Passei até demais Passei até aqui, gente Não sei pra quê Mas tudo bem Essa blusa aqui, ó Ela tá toda manchada, tá? Não dá pra aparecer Porque ela tá toda manchada atrás E aí eu vou usar ela mesmo pra pintar E aí eu começo sempre aqui por debaixo Ó, venho partindo assim E vou aplicando a tinta Mas antes vou colocar a luva, né? Porque eu não quero ser as minhas unhas Ainda mais porque elas estão brancas Agora eu vou vir aplicando Gente, faz tempo que eu não pinto meu cabelo Então nem sei se eu vou conseguir pintar bem Mas eu vou pintar Começar pintando só a raiz E o comprimento, tá, gente? Eu não vou pintar as pontas agora, não Vou fazer assim Que eu vejo exatamente onde a tinta pegou E aí 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 vou botar um pouco da tinta aqui dentro, mas antes eu vou colocar a luva porque a tinta o frasquinho tá todo sujo e olha como é que já tá meu dedo, todo preto mas peraí tem que ter jogo rápido porque a tinta já tá agindo, né? mas nas pontas eu não deixo agir por muito tempo não então tá tudo bem e eu gosto de botar creme, gente, pra passar nas pontas pra não danificar muito as minhas pontas sabe? pra ficar uma descoloração mais suave ó, aí agora eu vou colocar a tinta aqui dentro e vou misturar pronto, já fiz a misturinha e agora eu vou vir aplicando no comprimento e nas pontas e aí e aí e aí e aí e aí já terminei, ó, gente de pintar o cabelo eu acho que tá bem pintadinho vou deixar agir aqui mais 20 minutinhos, tá? que enquanto eu tava fazendo a misturinha tava passando aqui no comprimento e nas pontas já passou 10 minutos e aí eu gosto de deixar no total 30 minutos então eu acho que mais 20 minutinhos já é o suficiente, né? porque aqui já tava agindo e é isso, gente tô toda suja tô indo lavar o cabelo agora e vou usar essa amostra grátis aqui, ó, da Ciage que é a cautelização dos lisos, tá? resolvi testar logo porque como eu fiz tintura o cabelo pede uma cautelização, né? pra ajudar no cabelo que tá quebrado o cabelo fraco por conta da química da tintura independente, enfim e aí eu vou testar junto com vocês, tá? eu tô louca pra testar todo mundo falou que é muito bom e aí vem o shampoo a máscara e o condicionador o shampoo, gente eu vou ter que usar o meu primeiro, né? depois eu vou ter que usar esse aqui porque como não tá com tinta só isso aqui não vai limpar o meu cabelo mas eu vou tá usando tudinho junto com vocês e quando eu terminar de lavar eu conto pra vocês o que eu achei Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ficou bem pretinho pelo que eu tô vendo, ó Ficou bem pretinho, bem pintadinho Ó Amei Gente, um cabelo pretinho é um cabelo pretinho, né? Deixe de passar o cremezinho que vem pra tocar tinta que eu mostrei pra vocês E ele é anti-friz, anti-pontas duplas e mais brilho E ele também tem que ter um protetor, né? Então vou usar ele Embora eu acho que vou deixar meu cabelo secar naturalmente, não vou usar a escova, não Tem cheiro de nada Acho que eu peguei muito Ó Vou espalhar com todo meu cabelo E agora eu vou passar meu tônico Aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? Que é um link super confiável É o link oficial Já vem com desconto O frete bem baratinho Então se você tiver interesse pode comprar Que você não vai se arrepender, tá? E aí eu venho passando por toda a minha raiz Ó, passo bastante Ele ajuda nas falhas, ajuda no crescimento do cabelo Ele é muito, muito bom E eu venho, ó, buifando por toda a raiz E depois venho massageando E é bem prático, gente É só isso Ó, já terminei de arrumar meu cabelo E agora eu vou esperar da hora de ir lá fazer os cílios, tá? Que daqui a pouquinho já tá na hora de ir Se eu começar a fazer alguma coisa agora Não vai dar tempo, né? Então depois que eu fizer os cílios Eu termino de fazer meu espadendo Acabei de chegar aqui na Grazi Vamos colocar os cílios E como eu sempre falo pra vocês Não tem como gravar, né? Porque eu fico de olho fechado Mas eu mostro pra vocês como vai ficar o resultado E a Grazi arrasa muito, tá? Então eu vou deixar a roupa dela aqui Pra vocês seguirem pra caramba Pra me ajudar, pra ajudar ela também E é isso, gente Fica aí com o resultado logo, logo E é isso Já cheguei da graça e fiz os meus cílios Depois eu mostro melhor pra vocês Mas vocês viram, né? Que ficou maravilhoso E agora eu vou descolorir meus pelinhos Que já tá mágica na hora Tá uma cor sim, cor não Branco, preto, dourado E eu já botei meu biquíni, já botei a touca Agora eu vou preparar aqui o pó de colorante E eu vou botar no copo descartável Porque eu não tô afim de sujar nada Aí eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho do pó Esse pó aqui é o do Yama Não sei como é que se fala, não Agora eu vou colocar A água oxigenada Ó, da Márcia, volume 40 Vou ir colocando aos poucos E vou ir misturando Diquinha de ouro É isso aqui, gente Antes de descolorir os pelinhos Passar um óleo Pode ser qualquer óleo que você estiver em casa Menos óleo de cozinha Mas se quiser também, tudo bem Mas eu uso esse aqui, ó Da paixão Antes de passar o pó de colorante Que aí você consegue aguentar por mais tempo Porque eu não sei vocês Mas o pó de colorante Me pinica todinho Eu não consigo ficar nem dois minutos Isso aqui me ajuda a ficar bem mais tempo Porque não pinica tanto E aí eu passo por todo o corpo Na verdade, só onde eu vou descolorir, né? Não é o corpo todo Mas ele ajuda muito, gente Essa dica vocês tem que levar pra vida Porque realmente é muito boa E agora é só passar pelo corpo Eu não sei onde eu enfiei o meu pincel, gente Então eu vou passar com a mão Mas não façam isso, tá? Não é recomendável Mas tudo bem, ó Já passei, ó O pó de colorante E aí eu vou deixar aqui agir até onde eu aguentar Porém com óleo eu aguento bastante tempo, né? Então eu deixo aproximadamente uns 5, 6 minutinhos Pra me gerar o suficiente Depois eu lavo E venho mostrar pra vocês como ficou Tomara que fique bem douradinho Já tirei o pó de colorante Tomei um banho bem tomado E aí meus pelos ficaram bem loirinhos Não sei se vocês vão conseguir ver Não sei se vai dar pra ver Mas tá tudo bem loirinho Do jeito que eu gosto Agora eu vou passar desodorante, né? Que não podemos ficar sem Eu uso herbíssimo E esse aqui, o verde É bem cheiroso Eu tô usando há pouco tempo E tô gostando Vou passar o olhinho rosa selvagem Eu gosto de passar na virilha, no bumbum E vou passar o hidratante e um óleo Esse aqui é o da Paixão O flor de lis E é muito cheiroso E aí eu boto o hidratante E coloco o óleo junto Que é da mesma fragrância Ó Aí eu misturo e passo pelo corpo E cara, fica muito cheiroso O cheiro fica por muito tempo É perfeito, cara É muito cheiroso esse da Paixão E aí eu gosto de misturar os dois Fica muito, muito bom Ai, gente É muito bom ficar com os pãoes douradinho Aí você vê assim, ó Hidratado, cheiroso Ai, não tem coisa melhor Agora eu vou vir fazendo uma esfoliaçãozinha no meu rosto Já lavei o rosto, tá? No banheiro mesmo E aí eu vou fazer de açúcar Aí aqui eu botei um pouco de açúcar, ó E vou colocar um pouco desse tônico aqui de rosa mosqueta Que ele hidrata, tonifica e protege Aí eu vou botar aqui dentro pra fazer uma misturinha Aí é só misturar Olha como fica Aí agora é só passar no rosto E aí é só vir esfoliando Tem que esfoliar com delicadeza, tá, gente? Pra não machucar Olha, fica tipo uma gosminha Ai, que engraçado É a primeira vez que eu faço com esse tônico Mas eu sempre faço essa misturinha com açúcar Pra poder passar no rosto Pra poder esfoliar Mas com esse tônico é a primeira vez que eu faço Ó Ó, gente Eu gostei de como ficou a minha pele Ó, tô sentindo ela bem limpa E muito macia Muito macia Gostei pra caramba Eu amo esfoliação de açúcar Amo, amo Agora, só pra finalizar Eu vou passar um serum Esse aqui de vitamina C Da Pink Perfect Que eu sempre uso E ele é muito bom, gente Por isso que eu sempre uso E aí eu passo aqui, ó Agora eu vou vir penteando Minha sobrancelha E os meus cílios Que não tem muito o que pentear, né? Mas tá muito lindo, gente Eu tô apaixonada por esses cílios, cara Ó, muda totalmente a pessoa Não precisa nem se maquiar direito Bom, eu preciso maquiar, né? Mas tudo bem Agora eu vou pentear o meu cabelo Gente, meu cabelo ficou muito, muito preto Muito tempo que eu não vejo ele tão preto assim Ó, vou pentear ele Sempre começo penteando Pelas pontas Pra não danificar Pra não quebrar o meu cabelo E vou passar um óleo Esse aqui da Dabelle Eu acho ele bem bom Eu acho ele bem levinho Não pesa o cabelo E aí eu passo no comprimento E nas pontas Isso eu faço todos os dias, tá, gente? Esse óleo linho aqui eu passo duas vezes ao dia Quando acordo E quando eu vou dormir E só pra finalizar Eu vim passando o hidratante labial Esse aqui da Fini Que é da Carmede E ele é muito incrível, cara Ele tem o cheiro real De Fini Esse aqui é o Beijos E o cheiro é muito igual O gosto não é Eita Mas o cheiro é muito bom E ele hidrata os lábios Eu gosto pra caramba Hum, que vontade de comer Ai, esse é o lado ruim Esse é o lado ruim Dá muita vontade de comer Fini Dá muita vontade E é isso, gente Acho que eu finalizei O meu autocuidado de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E é muito importante, tá? Cada um de vocês Tirar um tempinho Pra cuidar de si mesma Nem que seja só pra lavar o cabelo, gente Isso faz total diferença Tira um tempinho pra vocês Porque se vocês não fizer Ninguém vai fazer por vocês Então vocês têm que se cuidar Em primeiro lugar, tá? Eu tenho certeza que Tudo vai melhorar um pouco Quando você começar a se cuidar E é isso Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo